O Superior Tribunal de Justiça negou o liminar para afastar falta grave de preso apontado como liderança do Comando Vermelho em Mato Grosso. O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, não concedeu liminar em habeas corpus impetrado pela defesa do preso, que pediu reconhecimento da prescrição de falta grave e alteração da data base para progressão de regime penal. Sandro Silva Rabelo é apontado como um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho em Mato Grosso. Ele cumpre pena de 205 anos e 9 meses de prisão em penitenciária federal. De acordo com o processo, em março de 2017, Sandro teria desacatado agentes penitenciários. Um processo administrativo disciplinar concluiu ter cometido falta de natureza grave, não obedecer aos agentes ou desrespeitá-los. O juiz de primeiro grau reconheceu a falta grave e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso afastou a alegação de prescrição e confirmou a decisão. Por meio de um habeas corpus impetrado no STJ, a defesa de Sandro alegou que o juízo da execução penal não teria homologado o processo administrativo. Pediu liminarmente e inumérito que fosse cassado o acordo do Tribunal de Justiça Estadual. Desconstituída a decisão de primeiro grau, reconhecida a prescrição da falta grave e retificado o cálculo de liquidação de penas. Para o ministro Jorge Mussi, como não se verificou a ocorrência de flagrante ilegalidade que justifica o deferimento do pedido de liminar durante as férias dos ministros e pelo fato de o pedido de liminar se confundir com o mérito do habeas corpus, a análise do caso deve ficar para a quinta turma, para análise mais profunda das alegações da defesa. O relator será o ministro João Otávio de Noronha. Ao indeferir o pedido de liminar, o ministro também abriu vista para aparecer do Ministério Público Federal e determinou a solicitação de mais informações sobre o caso ao TJMT.